Por acaso você já ouviu falar da pasta de dente de elefante? Não? Tá afim de aprender como é que faz uma? Então se joga e vem comigo no vídeo de hoje. Oi pessoal, meu nome é Flávia Santos e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer o experimento pasta de dente de elefante, mas também conhecido como espuma espacial. Mas antes disso não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui e compartilha pra geral, hein? E aí, já fez isso? Então vem comigo! E pra esse experimento nós vamos precisar de um recipiente alto, pode ser um copo, uma garrafa, enfim, o que você tiver. Meio copo de água morna, 10 gramas de fermento biológico, esse mesmo de fazer pão, uma colher de detergente e água oxigenada a volume 10. Lembrando que sempre que você for fazer uma experiência, chame um adulto pra te ajudar, hein? Pra começar, nós vamos virar a água morna e o fermento biológico. Dá aquela misturadinha. Agora eu coloco detergente, ah, e eu esqueci, umas gotinhas de corante alimentício. Misture com cuidado. E agora é que a mágica acontece. Vamos virar a água oxigenada, hein? 1, 2, 3 e... Vai! Olha só que sensacional! Isso só acontece porque a água oxigenada naturalmente vai perdendo a quantidade de oxigênio. Tanto que se ela ficar destampada, dá pra ver a formação das bolinhas, que é o próprio oxigênio, se desprendendo e indo embora. Mas esse processo pode ser mega acelerado e é exatamente isso que o fermento biológico faz. Nele, existe uma substância que consegue fazer com que as bolhas de oxigênio se desprendam muito rápido. Então, quando as bolhas de oxigênio vão indo embora, eles acabam produzindo toda essa espuma. Muito legal, não é não? Eu adoro! Mas, e se a gente der uma turbinadinha? Só que agora eu vou utilizar o peróxido de hidrogênio, que é a mesma coisa da água oxigenada, porém, bem mais concentrada. Lembrando que agora nós só conseguimos muito mais espuma, porque a concentração de peróxido de hidrogênio nesse experimento é muito maior do que o do experimento passado. Sensacional, né? Eu acho que é um máximo! É isso, pessoal! Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar pra geral, hein? Eu vejo você na próxima! Muito obrigada, um beijo e fui!